Não sou carona do tempo, minha viagem eu pago Quando erro eu não sumo, assumo cada estrago Não lutar contra a maré, isso comigo eu trago Se a luz da esperança acende, aproveito, não apago Para quem não se mistura, se acha rei do outro lado Um dia vai é pedir, um atalho pra fugir Do caminho já traçado, nem adianta tentar Mudar a rota da vida, existe sem... Bom dia, boa tarde, boa noite, pra quem for assistir a noite Agradecer a Deus aí gente, pela vida, pela saúde Por nos proteger, livrar de todo mal, todo perigo Seja todos bem-vindos a mais um vídeo aí Que Deus abençoe a cada um de vocês Dando paz, saúde, sempre colocando Deus sobre todas as coisas E o mais será acrescentado Peço a ajuda de vocês que se inscreve no canal Deixa o like, assiste o vídeo do começo ao fim Compartilha com amigo, parente E Deus no comando, bora lá pra pescaria Passei dentro do brejo ali gente Tem um bicho mordendo meus pés Tirar essa bota aqui Aí, pescar aqui ó, no rio Guiraí Ó, tá um pouco frio Mas vamos que vamos aí O barco não pode parar Já joguinho Aquilo era de milha azenda aqui gente E vamos que vamos aí O que que nós chamamos na capa aí? Bora espantar as ondas Vaca roxa 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 Opa Aqui o broto Lambarita ambiou Cinco quilos Tô indo pra outro lugar aí gente Vou ver se eu consigo chegar lá É um lugar que faz muito tempo Que eu não pesquei lá Talvez plantei Um pé de laranja lá E depois disso Peguei muitos peixes lá Nunca mais voltei lá Eu vou aí lá pra ver como é que tá lá Logo pra lá eu tinha que ter trazido a A carretilha E eu não trouxe Mas vamos com o munilete mesmo Um poção muito bom lá Passando por dentro de uma mata aqui agora Ó Natureza top de linha aqui Ó Mata de fora a fora aqui É beirando o rio Ó Ó o rio aí É tipo uma ilha Do lado é o rio E aqui do outro lado é brejo Lagoa Aí gente Isso aqui tudo é pé de engal Ó Tá chegando já no poção Aí gente O pé de laranja que eu falei pra vocês Ó Tá bonito Tá vendo Tão ganhando que poção top de linha Ó Aqui é o lugar dos brutos Aí gente A parte do lado de cá que era funda Criou uma banca de areia aqui Aí a parte funda ficou do outro lado Ó Aqui tá muito raso Tá indo pra Outro ponto aí Não tá puxando Ó Tchau 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 vou arrumar uns na capa aqui, mais um aqui galera, lambari, preto e lambari tá garantido o passarinho quer o que quer, e ele tá brabo, tá nervoso, deve ter algum ninho, deve tá de fiote, olha a lagoa aqui, tem peixe aqui, olha lá gente, pulou um peixe grande ali ó, local anzal, um buraquinho no meio dos aguapé ó, tem traíra aqui dentro, ele tá pulando, tá todo lado, ó, bem aqui que eu vim pular um peixe grande, viu olha, puxou, olha, pegou, eita, tá pego lá dentro, escapou e foi pro enrosco, gente, tá pego, tá pego, tá pego, é uma traíra, é que enrolou nos matos, vai tá vindo, olha lá, cortou uma vara pra, um negócio pra puxar o mato, ó, tá irona, hein, não vou entrar lá, vou entrar lá, aqui dentro, galera, chamei na capa, hein, ó a bocuna aqui ó, anzalzinho de lambari, viu, ó o tamanho, ó o enrosco que ela enrolou, se não entra lá não tirava não, ó, ah, brutona, dez dias passando na frente da câmera, pegou na beiradinha da boca, aí gente, onde pegou aí ó, ainda bem que não pegou na linha aqui, se ela pega na linha, já era ó, já tinha cortado, ó, bonita, né, vou pegar mais, vou chamar na capa, sai do enrosco, agora eu limpei um pouco, agora eu limpei um, um lugar aqui ó, 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 pegou, gente, 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 eita, eita, olha o tamanho, gente, olha aí, rapaz, quem diria que nesse buraquinho de água ia ter esses peixão grande, olha aí, tamanho desse bagrão, bagra amarelo, ó, olha aí, ele tá conversando, ó, tamanho do lápis, aí ó, bagrão de respeito galera, já viu o bago desse tamanho, ó, daquele bago comum mesmo, aí, minha bolsa tá lá no rio, gente, noia, pescando, até quando esse onzolzinho aguentar, né, tá longe lá pra trás, ó, ó, puxou de novo, poxa, aqui tá lotado de peixe, se ele quebrar o busco, o busco do onzol, ó, 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 bruto, sai do enrosco ou não sai, tamanho do lápis aqui galera, olha, tem ferrão esse bicho nas costas, carazão bonito, hein, azul, ó, azulzinho gente, ó, tá vendo bem na câmera, ó, ela é azul, tem várias cores, muito lindo, né, pra pôr óleo, aí ó, tem várias cores, se você quiser tirar um print aí, põe no aquário, ó, bonito, né, é, é, no rio tá, tá devagar, aqui a água tá muito gelada, né, mas, a lagoa tá pegando bem, ó, uuuh, mais um bruto, ai, lambari do rabo vermelho, ó, é isso aí gente, agradecer a Deus aí, por nos proteger na pesca, livrar de todo mal, todo perigo, que Deus abençoe a cada um de vocês, curta, compartilha, e até o próximo vídeo, em nome de Jesus Cristo. Tá voendo uma aguinha que tem aqui gente, uma nascente aqui ó, e, e não é que tem peixe aqui ó, olha ó, é que não dá pra pegar na câmera, ela tá lotada de lambari e cará, já pensou uma coisa dessa, e ela passa por dentro desse mato ó, é uma nascente que tem lá pra riba, aqui ó, uma aguinha, água rasa, e cheio de lambari, ela desce daí ó, ó, o lambarizinho, nasce lá em riba, ó, ó o lambari nadando ali ó, ó, aqui ó, 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 ó lá, ó, 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 ó. Aqui na minha casa Deus está presente Senta junto à mesa Pra tomar café com a gente Tudo muito simples Mas de todo coração Nada é mais bonito Que ver Deus numa oração Deus está presente Nos versos que eu faço No riso de um amigo Quando dentro de um abraço Nas horas que parece Que vai chegar o fim Olho para o lado E vejo Deus sorrir pra mim No sorriso do sol No sopro da manhã Meu Deus é vida Faz a minha fé Vencer o mal Não me deixa sem pão Me oferece a paz